Chuvinha maravilhosa! De a pouco mostramos as nuvens e agora a chuva. Aqui no bairro das Pedrinhas, em Sobral, Ceará. Olha aí, maravilha esse registro. Hoje, primeiro de abril, das graças de Deus, de 2023. Primeiro dia do mês de abril. Muita gente tomando banho e o registro aqui no bairro das Pedrinhas. Olha aí. Chuva, chove aqui sem parar. Mês de abril começando bem. Esse líquido precioso. Caindo agora. Muita gente tomando banho, se saboando. A maravilha. Até o Pinha tá tomando banho, rapaz. Jogador de futebol amador. Beleza, prima coisa boa. Chuva, hein, Pinha? Vai, Capim, mãe. É, já tá aqui, bora. Olha que maravilha, Pinha. Pega. Um abraço. A gente tomando banho. Uma bênção. E essa chuva maravilhosa. No dia de hoje. Aqui nas Pedrinhas. Em Sobral, Ceará. Olha aí, olha aí. O pessoal tomando banho. A meninada. Com alegria. Sem tamanho. Um banho desse proporciona muita vitalidade. Oh, maravilha. Bairro das Pedrinhas. Antiga Rua do Benjamim. Hoje, vereador Nelson Tavares. Olha aí, olha aí. O banho. Os banhistas da chuva. Aqui em Sobral, no bairro das Pedrinhas. Olha como é que fica aqui d'água. É uma maravilha essa chuva. Eu vi aquelas nuvens carregadas. Veja também em nosso canal. Sertão com Chagas Lopes. A gente gravou uma preparação muito bonita para essa chuva da agora. Esse vídeo que antecede essa aqui da chuva. Você vai ver e vai vislumbrar tudo. Essa chuva de hoje. Olha esse bequinho aqui. Vai rodar as pedrinhas. Água muita. Aqui já nas proximidades do rio. Rio Acaraú. No rio é intensa. Chuva de muitos relâmpagos. O registro aqui no bar do Jorge. Eita, que maravilha. 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 Chuva. Abraço. Abraço. Vamos mostrar agora. Aqui o rio. Vem nas proximidades da ponte. Olha o tom de alencar. Olha como é que chega aqui a força das águas. Entrando aqui tudo para o rio Acaraú. Chuva de muitas truvoadas. Vamos mostrar agora o rio Acaraú. Vocês vão ver agora o rio Acaraú. Está recebendo água das cabeceiras. Ali abaixo do fachota. E agora a gente vai ver o Acaraú. Aqui debaixo de chuva. Muitas chuvas. Que bênção. Que bênção. Que maravilha. Essa chuvinha. Nesta tarde de hoje. Já bem pertinho das duas da tarde. Olha a água descendo. A água da chuva descendo aqui. No rio Acaraú. Águas varrentas. Caudalosas. Correntes. E chuva. Chuva da cheia. E água das chuvas. Abraça a todos os nossos sertões em Cearense. Aqui da região norte. Abraça a você que está acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Conheça o nosso canal no YouTube. Sertão Conchagas Lopes. Olha aí a força das águas da chuva. Aqui descendo. Temos a força das águas do rio. E a força das águas das chuvas. Essa que está acontecendo agora. Está bom demais. Não é bom demais. Vamos levar como lembrança. Essa tarde bonita. Cheia de muito requinte. Cheia de muitas bênçãos. Olha aí. Vai de babãe no Acaraú? Não é bom. Está filmando aqui. Aqui é o Cosmo de Orói, Ceará. Ah, Orói. Uma cidade maravilhosa. Está bom. Um abraço. É isso. Vamos levar como lembrança essa tarde bonita. Chuvosa. Aqui na cidade de Sobral. Tanta água. Desperdiçada, né? Abraço e muito boa tarde. E aí